Música Esses dias aconteceu algo muito engraçado lá em casa Nós apanhamos lá, eu e minha esposa A ponto de subir em cima da máquina para ela funcionar A gente ligava a máquina e ela pulava igual um canguru E aí durante 5 dias a gente sem lavar roupa E tudo dando errado E eu doido para jogar a máquina até fora E indo para o trabalho a minha esposa resolveu ler o manual da máquina E aí me ligou no meio do caminho Amor, dá uma olhada lá atrás da máquina E eu fui lá rapidinho, olhei Tem três parafusos aí? Tem, então tira eles Aí eu tirei, desemparafusei e falei Agora liga E a máquina funcionou normalmente Que conclusão que eu quero tirar nessa palavra aqui hoje? Muitas das vezes O que tem acontecido com a gente é o que a própria palavra de Deus fala Que nós perecemos por falta de conhecimento Aqui, esse aqui é o manual do homem E quantos crentes, quantas pessoas estão na igreja Há 10, 5, não sei quantos anos Que nunca tirou ainda para ler a Bíblia toda A gente tem tempo para tudo Para ficar 5, 6, 7, 10 horas na internet Jogando bola, curtindo aquilo que a gente gosta de fazer Mas não tiramos tempo Para alimentar da palavra de Deus E muitas das vezes A solução para o nosso problema A solução para a nossa vida está aqui Então meu irmão Se você não tem lido a Bíblia Eu acho que hoje é tempo de você começar Presta atenção Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais